Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sione do canal Mãe Mulher Empreendedora e hoje estou para mais uma abertura da caixa Tapware, gente. Giro, consegui pegar uma blusa da Tapware. Pra quem não sabe, eu sou consultora desde fevereiro de 2018, então os vídeos que eu tô postando é recente, eu acho que comecei na semana 11, na semana não, na vitrine 11, se não me engano. Então assim, eu tô, conforme o pessoal vai postando os comentários, tô tentando melhorar meus vídeos. Peço desculpas se vocês ouviram algum gritinho de criança, alguma coisa. É que meu filho, minha casa é pequena, meu filho tá na sala com meu marido, às vezes ele dá uns gritinhos, mas ele atrapalha muito não. Mas se eu deixasse ele na cama, ele ia atrapalhar mais. Então vamos lá, tô muito feliz. Hoje eu fui pra, né, na nossa distribuidora girassol. Hoje fui integrando corações. Ai, que bonitinho, olha o que eu ganhei. Porque eu fui fazer só agora, gente. Porque eu tava grávida, a Bertil nasceu. E aí, assim, foi, sabe? Você vai postergando, postergando. E aí não dava pra mim ir. Aí agora que ele já tá com cinco meses, eu deixei ele com a minha mãe hoje. Consegui sair, né? Quem tem filho sabe, né? Que a gente fica com o coração apertado. Quando a gente sai, deixa ele. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Olha que lindinho que eu ganhei. Integrando corações. É uma redondinha. E tem a Bronnie Wise. Tá vendo aqui? A foto dela. E tem uma frase. Desenvolva as pessoas e elas desenvolveram o seu negócio. Muito sabe essa frase, verdade. Então, tô tentando desenvolver o meu negócio através do meu desenvolvimento. Então, se você não é consultora ou consultor, quer ser um consultor tapoer aqui da região de Campinas e região, vou deixar meu e-mail aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo, porque eu passo o seu contato pra minha líder. Tá bom? Então, vamos lá. Abertura da caixa, né? Veio um escorredor que eu pedi. Esse daqui não tava na vitrine, porque foi um jornalzinho de ofertas que aparece pra gente sempre, assim, em sete horas da noite, no último dia do fechamento da vitrine. Que é as ofertas da distribuidora. Então, cada distribuidora, não sei como trabalha as outras, mas a nossa, assim, às vezes aparece esse jornalzinho das ofertas, assim, de última hora. Aí, eu peguei esse escorredor pra mim. Lindo, né? Ele é um azul, é tipo, aquelas batedeiras que veio da cor verde. Acho que dá pra ver melhor assim, isso. É que, dependendo do movimento, a luz meio que atrapalha um pouco. Também peguei pra mim. Ó, é forma de gelos. Excelente, tem uma amiga minha que ela usa pra congelar caldo... Sabe, faz esse cozinho frango? Aí, congela os caldos do frango. Congela a polpa da fruta aqui. Depois, você só molha com água. Ó, e sai tudo os quadradinhos. Sai por aqui, tá vendo? Você pode soltar aqui. E também abre as aqui, se você quiser tirar as coisinhas, a tampa. Ó. E vem sempre com guia de instrução da Tupperware, que eu acho isso super interessante. Porque, né, muitas pessoas compram o Tupperware e nem ganham as instruções. E é muito importante você ler as instruções, por quê? Porque você vai saber exatamente pra que serve o seu produto. Também você pode perguntar pra uma consultora. Pra quem te vendeu, geralmente tem que se informar. Tem que te informar, né? Porque líder, empreendedor ou consultora, a gente aprende pra ensinar os outros. Né? Então, é bom sempre dar uma olhadinha também, por causa da garantia. Veio, gente, o dosador de leite em pó. Uma cliente pediu dois. Olha que legal. É assim. Aí você fecha. Vou abrir pra vocês aqui. Tá duro esse aqui. Veio aberto, aí eu que resolvi fechar. Aí, abriu. Tá vendo? Vem três medição pra você colocar leite em pó. Muito bom, porque eu acho que às vezes eu seco ele e também toma forma, ó. Então, você coloca a medição certinha aqui. E aí, só encaixar no bico da mamadeira, né? E colocar. Porque se você vai com medidor, às vezes derrama. Dependendo do lugar, não dá pra limpar. Olha que legal, gente. Esse aqui é um usador de leite em pó da Tupperware. Veio essa Ectopper preta. Eu vou falar Ectopper Snow. Linda, né? Olha que coisa mais linda. Tá disponível pra venda, quem tiver interesse. Meu estoque de Ectopper esgotou. Não tem mais nada. Essa aqui é a primeira que eu tô tentando comprar de novo. Veio um copo da Agnes. Gracinha, né? Esse daqui. Agnes e Unicórnio. Uma que a gente também já pediu esse. Essa espátula eu pedi também pra mim. Só que eu tô achando... Não sei o que vocês acham. Tá torto, gente. Eu não sei se as espátulas da Tupperware são todas assim. Porque as outras que eu tenho não é assim. Parece que tá torto. Eu não sei, ó. Tá vendo? Eu queria que vocês dissessem no comentário quem já tem o seu espátula. Se ela é assim mesmo. Eu tô achando que ela tá muito torta. Que eu pedi porque eu achei que era aquela Triângulo. Que também tava na oferta do jornalzinho da distribuidora. Só que veio essa em vez de vir a Triângulo, sabe? Pra cortar bolo. Não sei porquê. Também tô dependendo. Eu faço minha ocorrência. Veio BNV1. Né? Das coisas... Tigelas florestas. Veio a jarra vermelha. Os quatro copos. Tá aqui. O que mais? Ai, veio a escolher. Prana. Tirei essa aqui. Ó. As colheres. Eu acho que já mostrei o Béia pra vocês. Então eu nem vou tirar isso aqui. As colheres. Que eu peguei o meu conjunto pra mostrar. Porque como eu peguei um pra mim, então é mais fácil. Mas a colher como eu usei hoje, pra fazer macarrão. Então, dei essa colher. Então vem quatro copos, a jarra e as colheres. O valor pra venda, acho que tá R$266. Eu tô fazendo esse kit aqui. Do PDA. Que é a Brasília de Danfritiã. Do nível 1 por R$200. Quem quiser, só me contactar aqui. A gente negocia. O que mais que veio? Veio o perfume Snow, que eu já comprei. Pra deixar disponível. Também tá disponível pra venda, pessoal. Ele é muito cheiroso. Ai, que delícia. Também pedi a amostrinha dele, né? Pra os clientes provarem. Porque não dá pra abrir o perfume, né? O que mais que veio? Veio o Tupper Saleiro. De 450 ml. Esse daqui é o mesmo que tá na vitrine 13. Que vai começar a lançar. Para essa semana que vem. Que é preto. Eu tenho disponível pra vender vermelho. Vem o Tupper Bistrô Açúcar. Da promoção. Que é 32. Quem quiser tem até amanhã pra pedir de novo. Pra mim. Que aí eu faço pedido. Se não, já é. Que eu também não tenho ele no estoque. Que eu vendi todos. Aquele conjunto do arroz e o feijão, pessoal. Uma bonitinha aqui. Eu consegui pegar três unidades. Duas já estão vendidas. Tem uma disponível. Quem quiser. Que é o feijão e o arroz por 99, né? Você comprava o arroz por 99. E ganha o feijão. Eu tenho disponível. Uma unidade desse pra venda. Quem tá montando o seu kit de. Mantimento Bistrô. Eu tenho. Então, dá pra você ganhar um bom desconto, né? Uma cliente pediu. O kit. É o kit não, né? Com os produtos da linha Preto e Branco. Que é o PB. Arroz 5kg. Olha que coisa linda. Tá bonito o Preto e Branco. Tem gente que é mais neutro. Eu sou mais colorida. Eu gosto de tudo colorido. Minha cozinha é tudo colorida. Eu ainda tenho que fazer um vídeo pra vocês. Mostrando a coleção Tapu Air. Olha. Também ela pediu um pote de sal. Coisa mais linda. O Preto e Branco também, ó. É top. Na sua cozinha. Tique, né? Esses não estavam na promoção. Mas a cliente quis. Graças a Deus, vendi. Não veio muita coisa nessa caixa. Porque eu pedi mais coisa pedida. Que nem o kit arroz, feijão. Veio três. Dois, né? Dois usadores de leite em pó. Um de açúcar. Esse aqui, pessoal, é o Visual Box. Quatro litros e quinhentos. Acho que tá até aqui. Ah, tá escrito aqui. Mas é quatro litros e quinhentos. Dá pra vocês verem, ó. Ele é grandão, ó. Tá vendo? Eu tô pegando ele assim. Eu achei que era pequenininho. Lindo. Ó. Você abre ele. Tem uma bandeja. No nosso livrinho, né? Tá mostrando como... Porta-pão. Dá pra você guardar pão. Fica tudo isso. O que você quiser. Tem gente que faz de caixinha de remédio. Sabe? Coloca o que você mexe aqui dentro. Achei lindo. Porém, eu ia ficar pra mim. Mas eu vou vender ele porque eu tô de olho no PDA do próximo vitrine. Que já é uma caixa pra guardar pão. Porque eu queria ele pra guardar pão. Aí, em casa, a gente compra pão. Então, a gente guarda aqui. Acho que a maior armazena melhor do que no saco. Porque no saco, dependendo, né? Mofa, estraga. Então, às vezes, assim, pra você deixar o pão armazenado pra ficar fresquinho. E fazer torrado também. Ele é ideal também. Então, ele tá disponível pra venda, tá, pessoal? Se eu não me engano, o valor dele é 146. 120 eu vendo pra você. A vista. Descontinho a vista, tá, pessoal? Se for no cartão de crédito, aí é o preço normal. Porque tem as taxas do cartão de crédito. E você que quer ganhar? O PDA nível 1, nível 2, nível 3. Na vitrine. E você, aqui de Campinas, região. Quer fazer uma, né? Uma demonstração na sua casa. Chama as suas amigas. Dependendo do valor que der lá das suas vendas. Na sua casa. Você sendo a nossa anfitriã. Você ganha o presente, né? Marcando já uma reunião. Você ganha de cara um presentinho meu. Que é o presente que tiver na vitrine. E esse mês, a paz da batedeira é o brinde de agradecimento, né? Só por você marcar a reunião. Abrir as portas da sua casa. Pra gente fazer uma reunião lá. Pra você ganhar os brindes da Tupperware. Que são brindes excelentes, né? Antigamente, tava na reunião hoje falando. Antigamente, acho que ganhava 9% de desconto. No que a pessoa, né? A vitrine, a pessoa dona da casa, comprasse. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem uns kits lindos, maravilhosos. Né? A Tupperware te dá, né? Só de você abrir a porta da sua casa e fazer umas vendas lá. Por exemplo, a venda de R$598,00 mais uma marcação. Você ganha o kit, o PDA nível 1. Que é o presente da anfitriã. Você conquista ele. Ele é seu gratuitamente. Então, é assim, são benefícios excelentes, né? Pra quem abrir a porta da casa da pessoa. Pra gente fazer uma reunião. Porque assim, eu vendo muito, sim. Pelas redes sociais, que eu já falei pra vocês. Só que agora eu percebi que eu acho que dá mais retorno. Porque esse é o legado da Tupperware. Fazer as reuniões, né? As marcações. E passar pra frente o que você aprendeu. E também formar novas consultoras. Esse é o meu objetivo, né? Quem sabe? Me tornar uma líder, se Deus permitir, assim. Então, quem não é consultora e quiser ser consultora. Me contacta aqui nos comentários. Não, pelo e-mail que eu vou deixar aqui abaixo. E a gente vai aprendendo e caminhando junto. Também eu peguei o brinde. Esse daqui, gente, eu ganhei lá na reunião hoje. Porque agora que eu fui ver minha caixa. Que eu acho que eu esqueci de colocar o brinde de agradecimento na revista. Quando eu fiz o pedido da semana 48. Que é essa. 47. Que é essa daqui. Então, toda vez você consultor que assiste meus vídeos. For fazer o pedido, não esquece de colocar o brinde de agradecimento. A primeira unidade é gratuita. As demais eles comem, mas é um valor bem abaixo. Quando vem na revista. E eu também tô com o VP13, gente. Ai, muita gente queria que eu mostrasse, mas chegou hoje na minha caixa. Porque eu não peguei antecipado. Não pega a VP antecipado. Deixa eu mostrar pra vocês também o que eu ganhei hoje. Ó, o certificado. Que lindo. Integrando corações. Eu tô apaixonada. Então, pessoal. Vamos dar uma folhadinha só pra vocês ficarem com gostinho de quero mais. Ou seja. Eu tô tentando, gente. Fazer isso pra mim. Tentar ir pra Roma. É o meu objetivo. O meu próximo objetivo é ir pra Roma. 2019. Entendeu? Você tem que ter, né? O consultor tem que ter uma venda mínima de R$1.500 e venda de Nutrimatics. Ou seja, os perfumes, batons, cremes, maquiagens da Nutrimatics. Então, você que é minha cliente, não experimentou ainda a linha da Nutrimatics. Eu te convido você a experimentar e a provar. Porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pra mim também bate a minha metinha. É claro que eu não quero vender só R$1.500, né, gente? Eu quero vender muito mais. Se Deus permite também. Porque seria um sonho ir pra Roma. Minha primeira viagem. Primeiro ano de consultora. Nada é impossível para Deus, né? Então, vamos lá. Aí tem aqui quem é líder, né? Vai rolando posto. Pode trocar por panela. Tapoar. Sonho também de consumo, esses panelas. Esses são todos os brindes que a gente pode ganhar no vitrine. Se a gente se esforçar. Nós, consultores. E você que não é consultor ainda também, pode. Se você correr atrás. Se inscreveu hoje mesmo. É só me mandar um e-mail. Ó. Aí vai da semana 49 a 52. A vitrine 13. Esses aqui são os brindes. Né? É o brindes da semana. Que é o quick shake, né? Você fazendo o pedido de 299 todos os dias. Todas as semanas você ganha eles. Esses outros é quando você faz o pedido de 598. Você pode pegar eles. O último sempre cobre uma taxa. Na segunda semana a gente pega o PDA antecipado. Que nem aqui, ó. Na primeira semana você ganha o pedido de 598. Uma eco tu por garrafa plus 1 litro e um tu por caixa 1 litro e 700 da folhagem. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Ah, isso que dá. Ah, estampa. Pessoal, eu peço perdão pra vocês. Porque às vezes eu enrosco pra falar. Eu falo às vezes rápido. Eu sou senhairense, pra quem não sabe. Então, às vezes a gente... Eu nasci lá, mas eu praticamente vim pra cá com 6 meses. Então, eu não pego muito sotaque. Mas minha família é praticamente uma parte é de lá, outra parte não é. Então, assim, esse negócio de falar rápido a gente tem por natureza. Olha aqui que legal. Na segunda semana você pega o PDA antecipado. E você adquire por um valor simbólico. O porta tudo de 10 litros. Olha que top. Na terceira semana você pega um quick shake, né? Com o pedido mínimo. Mais uma múltipla de 2 litros e 500. Ah, vem na cor azul. Será que você vai vir na cor azul? Espero que sim. Coisa linda. Ó. Na última semana, na quarta semana, você pega o quick shake. E mais uma tigela actualite por um valor simbólico. Você consultou também. E nesses presentes você fatura bastante também. Você pode vender ou pega pra você. O que que eu faço? Quando, graças a Deus, tá tendo bastante pedido, eu faço um pedido por semana. A partir da segunda semana. Porque na primeira semana as datas do boleto da Tapuera são meio ruinsinhas, assim. De pagamento, sabe? Não cai em data de pagamento. Então eu tenho que tentar vender sempre nas datas de pagamento. Que os boletos batem. Porque senão a gente sai no prejuízo. Porque se você não tem dinheiro pra repor, né? Atrasa o boleto e aí seu lucro vai tudo nos juros. Então não compensa. Então você vai adquirindo esses presentes, né? E você vende. Aí como o quick shake toda semana é igual, eu geralmente pego um pra mim e vendo os outros três. Então você vai lutando através disso também. Ó, eu vou mostrar as fotos pra vocês. Semana 1. Semana 2. Porta tudo lindo, né? O problema é que eu não corta tudo desse. Porque da outra vez que eu peguei um PDA, tinha um grandão, eu vendi. Aí, PDA do anfitrião. Presente do anfitrião do anfitrião. Ó, tá vendo? Porta pão, uma mantegueira. E vem, eu acho que é um porta-supro, se não me engano, isso aqui de um litro. Eu achei, gente, que ia vir a garrafa de café. Fiquei muito decepcionada. Porque veio todas as coisinhas de café, né? Como vocês estão vendo aqui. E não veio a garrafa de café. Por que, Capoeira? Você fez isso com a gente? Não se enganou, nos iludiu. Então, assim, você que já quer marcar uma reunião na sua casa, com o pedido de R$1.098, mais duas marcações na sua casa. Você abriu na porta da sua casa. Você pode ganhar essa linha completa, gente. Ó, são mais de R$700 em produtos Capoeira. Quem não quer ganhar isso, gente, vai durar mais de 30 anos. E a coisa mais linda, ó. Tô doida por essas xicrinhas aqui, ó. Aí, vamos lá. Na terceira semana múltipla que eu falei pra vocês, eu acho que vai vir nessa cor mesmo. Porque, geralmente, quando vem na revista, é porque vai vir nessa cor. Azulzinha, a coisa mais linda. E na última semana, uma tigela com toalité. O tom que tá aqui, gente, parece flamingo, sabe? Daquela criativa que veio no vitrinho doce também. Lindo, né? Muito legal. Aí, tem os brindes de indicação. Você indicando pessoas, você pode conquistar brindes. Esse aqui eu vou deixar pra falar um outro vídeo pra não ficar muito grande. O extenso vídeo, porque já deu 18 minutos. 19 minutos, já. Ó, o que você pode ganhar. Só pra deixar vocês querendo. Olha aqui que vocês podem ganhar. Um. Quem é consultor, tá, pessoal? Quem não é consultor, não tem como ganhar ainda. Tá falando da fragrância nova, do Snow. Top. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo. Se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. E deixem sua opinião aqui abaixo, que você achou do vídeo, dos produtos. E o que você tem a dizer sobre os produtos software, né? Que eu divulguei aqui, se vocês já têm algum. Deixa sempre nos comentários, assim, que eu vou lendo. E vou tentando desenvolver melhor meus vídeos. E também aprendendo mais com vocês também. Assim como vocês, creio, que aprendem um pouquinho comigo, tá bom? Um beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.